Em um dia como esse, no ano de 1962, o então território do Acre foi elevado à categoria de estado, tornando-se uma das 27 unidades federativas do Brasil. O Acre possui uma área que equivale a menos de 2% do total do país, é um dos estados menos povoados do país. Até o início do século XX, o Acre pertencia à Bolívia. Contudo, desde o começo do século XIX, grande parte de sua população era de brasileiros que exploravam seringais e que, na prática, acabaram criando um território independente. Em 1899, os bolivianos tentaram recuperar a área, mas os brasileiros se revoltaram no episódio conhecido como a Revolução Acreana. Em 17 de novembro de 1903, o Brasil recebeu a posse definitiva da região, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. O território passou ao domínio brasileiro após pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, de terras de Mato Grosso e do Acordo de Construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.